E aí, beleza? Eu sou o Lushlip e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim dividir com vocês algumas dicas que eu aprendi durante todos esses anos que eu coleciono perfumes pra usar, conservar e recuperar os seus perfumes favoritos. Grida aí! Pra começar, preciso falar pra vocês que eu não sou um profissional de perfumaria. Eu sou um colecionador, o que significa que todas as minhas experiências com perfume e as minhas dicas vão passar das coisas que eu experimentei pra mim e que serviram pra mim. Então se vocês tiverem alguma outra dica, se vocês duvidarem de alguma coisa e quiserem testar alguma coisa me avisem aqui embaixo e a gente conversa sobre. Mas é importante que vocês saibam que eu sou só um colecionador. Eu comecei a colecionar perfumes quando eu tinha 16 anos, ou seja, eu coleciono perfumes há 17 anos e durante todo esse período eu tive várias experiências, tanto com perfumes bons e ruins perfumes que eu queria melhorar, perfumes que eu não queria, que não funcionavam tão bem e eu queria mudar um pouco a forma com que eles funcionavam, perfumes que oxidavam formas com que eu tinha que guardar os meus perfumes conforme a minha coleção foi crescendo e é sobre isso que esse vídeo vai falar. Pra começar eu vou falar de oxidação. Eu tenho um perfume que é o meu perfume mais antigo atualmente, que eu deixei aqui do meu lado que é esse bonito aqui, Calvin Klein One Summer da edição de 2010 ou seja, ele agora está fazendo 10 anos. Ele foi comprado em junho de 2010, provavelmente, por aí eu não lembro exatamente mas puxando assim de cabeça pelos marcos temporais. Provavelmente foi em junho de 2010, mas pode ter sido um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E está na minha coleção desde então. Aconteceu que em meados de 2017 eu observei nele um cheiro metalizado forte e aí eu passei a ficar muito preocupado com aquele perfume porque eu gostava muito dele ele era um dos meus perfumes que estava há mais tempo comigo e eu fiquei muito chateado. Falei, não, 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 não quero perder, não quero perder, não quero perder e aí ele oxidou. Ficou com um cheiro metalizado, ficou com umas notas meio esquisitas e eu parei de usar ele e guardei ele. Quando foi por volta de 2019, 2018, não sei ao certo eu recebi uma amiga aqui em casa e aí eu estava mostrando minha coleção falando para ela sobre os meus perfumes e falei desse perfume que era o mais antigo que estava oxidado e aí ela me sugeriu a minha primeira dica para vocês que foi colocar ele na geladeira. Isso aí. Não sei como funciona, não sei por que funciona, mas funciona, o que é o que importa. Então, botei ele na geladeira, ele passou 24 horas na geladeira, na parte mais gelada onde não congela, ou seja, não pode deixar congelar. Na minha geladeira eu tenho um dispenserzinho para ovos que fica embaixo do congelador e ele não congela justamente para não congelar os ovos. Botei ele ali, ele ficou um dia ali inteirinho, 24 horas e quando eu tirei, o cheiro dele estava quase 100% recuperado. O porquê quase 100%? Porque na realidade, logo no início, quando eu comecei a usar ele por volta de 2015, eu já comecei a observar que as notas mais cítricas, as mais frescas de cabeça dele mesmo, as notas mais leves, elas já estavam mais fracas. E isso é uma das coisas que eu observo. Ele é muito parecido com o que ele sempre foi. Ele tem uma coisa que me lembra muito essa coisa do frescor do verão, ele tem memórias olfativas muito legais minhas dentro desse frasco. E por isso eu mantive ele mesmo sabendo que ele perdeu algumas notas de cabeça porque é uma edição limitada, não vai ter de novo. Então, posso dizer que ele está 95% aqui, consigo usar ele, diferente do fato da época que ele estava com cheiro metalizado, que eu não consegui usar. Então, posso propor para vocês que vocês testem com seus perfumes que estão com cheiro ruim, uma viagem à geladeira. Funcionou com vários outros perfumes que eu testei, eu tenho alguns perfumes mais baratinhos que eu testei e que também funcionaram, mas de fato, eles recuperam bem as fragrâncias, mas as notas muito frescas, elas se perdem com o tempo, não tem o que fazer. Esse é um dos motivos pelo qual a minha coleção de perfume é uma coleção que para, eu faço pausas, eu compro perfumes até uma determinada época, faço uma pausa, consumo tudo o que eu tenho, quando eu estou quase zerando a minha coleção, eu volto a fazer ela de novo. Porque por mais que você guarde perfumes bem, eles acabam estragando depois de um período de 10 anos. Esse perfume daqui, vocês vão observar, um dos inscritos falou para mim sobre agitação, e isso é uma realidade, a gente não deve ficar agitando o perfume, mas ele vai ser agitado um pouquinho aqui, vai ficar aqui e depois ele volta para o seu armário obscuro, onde ele ficará escuro, paradinho, no fresquinho, até a minha próxima vez que eu decido usar. Então eu não tenho tanto problema em sacudir ele nesse momento que eu estou falando com vocês, porque ele não vai ser uma coisa que ele vai estar exposto tanto tempo. Então, vamos para a próxima dica. Para falar da nossa próxima dica, é importante que vocês tenham uma ideia do que é um perfume. Um perfume, da forma com que a gente está falando desses líquidos perfumados, ele é essencialmente uma solução que tem muito álcool e um pouquinho de fragrância. Ou seja, ele vai estar diluído ali, uma quantidade enorme de veículo, com um pouquinho de perfume mais concentrado, que vai ser diluído nesse todo. Isso faz com que o nosso perfume, ele seja uma função de como esse álcool vai evaporar. Perfumes que vão ter muito álcool e que vão evaporar muito rápido, eles vão fazer uma bomba de projeção e não vão fixar nada. Perfumes que vão ter pouco álcool e muita essência, eles vão ser perfumes que vão projetar pouco e vão ficar mais tempo na pele. Em geral, funciona assim. É claro que a gente tem nas grandes casas e nos melhores perfumes uma combinação melhor de notas e de uma criação de uma pirâmide que evapore de forma mais homogênea, não de uma vez só e nem só no finalzinho, que faz com que a gente tenha ao mesmo tempo projeção e fixação. E é isso que faz um perfume ser bom. Ele ter que projetar bem e ele ficar bastante tempo fixo. Mas, em geral, a gente vai ter essas fixações e essa projeção estando muito relacionada com essa questão do álcool e do perfume. O que diz pra gente que? Splashes vão explodir o cheiro na hora que você pôr e ele vai embora. Vão dizer pra gente que? EDTs, perfumes de álcool, toalete. Quando você passar, eles vão projetar mais, mas eles vão tender a ficar menos tempo na pele. Perfumes ADP, você vai passar, eles vão projetar pouquinho, mas eles vão ficar muito tempo na pele. E, por fim, quando a gente tá falando de parfum, aqueles óleos essenciais, você vai passar, ele vai ficar bem intimista, mas ele vai ficar bem forte e presente por muito tempo. Isso é o que faz o nosso perfume funcionar. Dito isso, a gente tem que pensar em duas coisas. Se você quer um perfume projetando, você quer que ele evapore mais rápido. Se você quer um perfume mais tempo na pele, você quer que ele evapore menos rápido. O que isso vai te ensinar? Como aplicar o perfume. Se eu quero um perfume projetando, eu vou aplicar nas minhas extremidades, na parte externa, então vou utilizar os braços, vou utilizar o cabelo, a parte de trás da nuca, a ponta do cabelo, e vou aproveitar áreas quentes. Então, onde passa sangue, onde passa você ver uma veiazinha, você pode jogar uma borrifadinha do seu perfume. Nas áreas onde tem dobrinha, então na parte interna do cotovelo, na parte interna do joelho, na parte da trás, assim, da nuca, evita as axilas, que as axilas têm uma pele um pouco mais sensível, pode te dar até um odor desagradável, mas também pode te dar queimaduras, assaduras, o álcool nessa área não é muito boa a pedida. Mas entre os seis, essas são áreas onde o calor do corpo humano vai fazer com que ele perfume quente mais e evapore mais rápido. Ele não vai evaporar tão quente a mais pra desandar, mas ele vai evaporar mais rápido do que ele evaporaria se você tivesse colocado, por exemplo, no dorso do braço. Se você quer que ele fixe, a gente vai falar de colocar o perfume em áreas onde não tem tanta circulação. Então você vai colocar ele na parte superior das mãos, do ombro, do lado oposto onde estão as veias. Em vez de colocar o perfume no peito, você vai colocar ele mais na área dos ombros. E, obviamente, sempre que possível, se você quer um perfume fixando mais e projetando menos, você vai aplicar ele na sua roupa e não na sua pele. Porque a sua roupa, obviamente, vai esfriar, vai estar mais fria do que a sua pele, mesmo que você saia na luz, saia no sol. Porque aquele tecido não é um tecido vivo, ele é mais frio. E aquele tecido vai segurar o seu perfume mais tempo, vai manter aquele cheiro mais tempo em você, sem projetar tanto. Então, se você quer mais fixação, aproveita a pele e áreas sem circulação. Se você quer mais projeção, áreas onde tem sangue passando, onde você vai ter calor no seu corpo. E sempre falando, uma coisa que é meio óbvia, mas eu me sinto, assim, necessitado de dizer, evite passar perfumes na genitalia, a não ser que seja para isso que seja o perfume. Ou que seja uma situação onde você vai passar num tecido e não na pele. Porque é uma área muito sensível e os perfumes são feitos à base de álcool. Tendo em vista isso, outra forma de turbinar os seus perfumes é caprichar na hidratação da sua pele. Um dos melhores momentos para você passar perfume é logo depois que você saiu do banho, que a sua pele está molhada, que vai fazer com que a sua pele não absorva a umidade do perfume muito rápido e acelere a evaporação dele. Outra coisa que você pode fazer para ajudar nesse processo é tomar um banho e logo depois do banho, passar uma camada boa de hidratante. Porque aí o seu corpo vai ter uma camada isolante entre ele e o perfume, o perfume vai se depositar em cima daquele isolante e ele vai dar uma suave misturada com aquela substância que está ali. E isso vai fazer com que ele fixe mais tempo e projete um pouco mais devagar. Então, sempre pensando nisso, se eu quero dar uma aumentada na turbinada, quero que ele fique mais tempo na minha pele, passe um hidratante antes de jogar o perfume e ele vai ficar mais tempo ali. Outra forma de fazer seu perfume durar mais tempo é combinando ele com o hidratante da mesma fragrância. Então, se você vai usar um perfume da J'adore e você tem um hidratante da J'adore, combinar os dois vai fazer com que ele fique mais tempo e projete mais tempo. Porque aqueles dois perfumes têm o mesmo conjunto de notas de aromas de fragrância que vão se combinar e vão se segurar mais tempo na pele. As notas de fundo vão estar mais tempo na pele, as notas de topo vão evaporar juntas mais rápido. Isso faz toda uma diferença quando você tem um perfume assinatura. Se eu tenho um perfume assinatura, eu posso ter o hidratante dele, eu posso ter o hair mist dele, eu posso ter tudo dele, combinar tudo e ter uma mega performance. Se hidratar a pele não for suficiente pra você e você quiser manter ele mais tempo ainda na pele, você pode usar um hidratante neutro ou a própria vaselina, botar umas borrifadinhas do perfume, misturar, fazer uma massinha perfumada e usar aquela massa como hidratante. Isso vai te ajudar a manter esse perfume mais fixo na pele. Mas tomando cuidado, uma vez que você misturou perfume e hidratante, você deve passar ele sem fazer muito atrito. Se você atritar, vai desandar o perfume. Então, quero usar ele, vou ficar um dia inteiro, quero passar e quero que aquele perfume dure. Pego um hidratante sem cheiro, um pouquinho dele, misturo com perfume, misturo ele sem atritar muito e passo na pele. Eu, pessoalmente, não gosto e acho que vocês também não deviam fazer misturas em grande volume. Ou seja, pego 30ml de perfume, 20ml de creme e misturo. Diferente do que você fazer isso com uma essência, que você pode misturar e ele vai funcionar melhor, e os perfumes são formulações mais complexas. Então, quando você mistura duas formulações que não foram feitas para serem misturadas, elas podem não reagir muito bem e elas podem estragar. Eu acho que, pessoalmente, um perfume que já está misturado com álcool, você misturar com hidratante, é diluir demais. Então, se você diluir demais, mas botar na pele, menos mal, porque você vai, na verdade, estar só espalhando mais. A quantidade de perfume você já vai ter dito, você já vai ter dado pelas borrifadas. Mas quando você mistura num pote, bota o creme e bota o perfume, você dilui muito aquele perfume ali, a evaporação do perfume, do álcool do perfume, pode fazer com que aquele creme fique com um cheiro esquisito e até o pote, a forma de conservar, não é ideal. Então, eu não gosto de duas coisas. Eu não gosto nem de mudar perfumes de pote, nem de fazer misturas que vão ficar aguardadas em um outro pote por muito tempo. Pra mim, creme com perfume tem que ser uma coisa que você faça na mão, bote no corpo e vá. Porque aí você tem garantia que isso não vai te dar tanta alergia, não vai te tragar, não vai ficar fedorento, essas coisas. Vamos falar de conservação. Conservação é muito importante quando a gente tá falando de perfumes, mas é importante pra diferentes tipos de pessoas de diferentes maneiras. Se você tem um perfume só, conservação não vai ser uma questão muito grande pra você. Porque ele vai acabar rápido e não dá tempo dele estragar. Então, a não ser que você deixe ele no sol, bote ele no, tipo, dentro do carro e saia, ele não vai estragar. Inclusive, tem homens que tem o hábito de guardar seus perfumes no carro e aí acabam de vez em quando estragando no finalzinho, mas quando você tem um perfume só, isso não acaba sendo uma preocupação. Quando você começa a ter dois, três perfumes, você começa a falar de perfumes que vão durar mais de um ano, mais de dois anos. E aí a gente tem que começar a falar de conservação. Pra você não perder seu perfume, ele não ficar com um cheiro esquisito, você precisa proteger ele das fontes de luz e de calor e de agitação. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode pegar luz direta, sol, de maneira nenhuma, ele não pode ficar num lugar, tipo num carro, que ele fique chacoalhando, porque senão ele vai chacoalhar durante muitas horas e essa chacoalhação vai fazer com que o álcool evapore mais rápido, que as notas mais voláteis evaporem e vão embora e elas vão fugir pelo frasco e você vai perder essas notas. E eles não podem ficar em nenhum lugar que oscile de temperatura, porque o álcool, quando ele oscilar de temperatura, e os próprios óleos essenciais, eles vão se degradando e eles vão perdendo as notas, elas vão começando a ficar com cheiro estranho. O próprio borrifador, se tiver as partes metálicas, ele vai começando a oxidar mesmo e essas mudanças de temperatura aos poucos vão estragando o seu perfume. Se você tem um perfume, minha dica é não deixe ele no carro, não deixe ele no banheiro. Se você tiver um perfume só, você pode até deixar ele na sala, pode botar em outro lugar, pode deixar ele em exposição, mas não deixe ele no banheiro, porque se ele estiver dentro do banheiro, ele vai pegar muita umidade seguida de calor, seguida de frio. Umidade, calor e frio, umidade, calor e frio que vão fazer o seu perfume oxidar mais rápido. Se ele estiver no carro, ele vai ser muito aquecido e muito agitado, que vai fazer com que as notas de topo se percam e ele fique com cheiro ruim. Então, se você tem um perfume só, essas são minhas dicas. Se você tem mais de um perfume, tem dois, três, quatro, o ideal é que você mantenha eles preservados da luz. Então, você pode manter ele dentro de um armário ou até em cima, se você quiser usar ele em display, eu tenho, pô, só tem cinco perfumes e eu quero botar eles visíveis numa penteadeira, mas numa penteadeira onde ele não pegue luz direta, onde ele não fique exposto ao sol. Então, seja uma prateleira que fique na sombra, que seja um lugar que fique mais no escurinho. E assim, você vai ter um perfume protegido por mais tempo. Se você tem mais de cinco, se você tiver, tipo, uns dez perfumes, você está falando de perfumes que vão durar para lá de três anos. Para lá de quatro anos, você vai ter perfume para caramba, a não ser que você use todo ele, todo dia, você vai ter perfume por muito tempo. E aí começam os meus cuidados maiores com conservação de perfumes. Se você tem um número de perfumes que caibam no armário, coloque ele dentro do armário. E numa parte que você não mexa muito, de forma que ele, quando você fechar e abrir o armário, você não fique expondo ele a essa variação de luz e temperatura. Então, tenta colocar numa gaveta que você olhe menos, tenta colocar numa prateleira de um lado que você só abra para pegar a meia e feche, mas evite deixar ele exposto à luz por muito tempo. Da mesma forma, se você tem muitos perfumes, acho que é a hora de pensar em ter um baú, em ter um armário fechado só para eles, uma coisa que você abra, pegue o que você quer e feche. E ele fique protegido do calor e da luz. Isso vai garantir que os seus perfumes durem muito mais tempo e você não precise jogar nenhum perfume fora. E, eventualmente, eu, para todo mundo que fala para mim de coleção de perfume, eu falo, quando você tem mais perfumes do que você consegue usar, é a hora de parar de comprar e usar os seus perfumes. Porque perfume não é como se fosse uma joia, uma coisa que você pode deixar para a família por muitas gerações. alguns perfumes até vão aguentar isso, mas a maioria deles não. Ainda mais quando a gente está falando de contratipos, quando a gente está falando de splashes, essas coisas. Quando você tem mais do que você consegue usar imediatamente, é hora de parar, usar tudo, deixar só os que você gosta mais ali na área e, então, recomeçar a coleção depois. Não tem muito a perder. Hoje em dia, lança esse perfume toda hora. Ninguém vai ter tudo, ninguém vai comprar tudo. Então, procure ter as coisas que você gosta e se desfazer daquelas coisas que você gosta menos para evitar que você precise jogar dinheiro fora, jogar perfume fora e ninguém quer isso. Minha próxima dica é uma dica que eu não sigo. Então, estou dizendo para vocês uma coisa que eu aprendi mas que eu não faço com muita frequência que é o conhecido layering. Layering é quando eu boto um perfume e outro perfume no mesmo tempo de forma que essas duas fragrâncias se combinem, se comuniquem e virem uma terceira coisa maravilhosa. É muito difícil fazer layering quando você não tem um nariz muito legal porque você não vai saber o que combinar mas uma vez que você descobre uma combinação que funciona você tem um perfume que é só seu e isso é muito incrível. Todos os artistas agora mais do que nunca têm convivido com pessoas que trabalham na mídia e todas as pessoas que eu conheço blogueiras, artistas, cantoras, todos os profissionais que trabalham com muito público que precisam passar essa imagem mais marcante trabalham com perfumes muitos ao mesmo tempo e perfumes que assim vocês não vão acreditar que combinem tipo assim gente combinando black op e um combinante com poison bonito em cima um em cima do outro e vai pra ficar com aquele cheiro já vi gente combinando a La Pantera com tudo que você pode imaginar basevolê com um monte de coisa e isso é muito legal porque aquela pessoa tem um perfume só dela pra mim isso não tem muito sentido porque o meu objetivo não é ter um perfume só meu mas é utilizar vários perfumes mas pra quem tá procurando um perfume único pra quem tá procurando assim ah eu quero ter minha assinatura olfativa e eu tenho perfumes que eu gosto combiná-los e criar a sua própria versão deles pode ser uma boa pedida e diferente do que a maioria das pessoas pensam layering não vai ser só aplicar um e depois aplicar outro você pode criar formas diferentes de interação dos seus perfumes então você pode ter um perfume que sirva pra você projetar e aí você vai aplicar na parte externa você vai aplicar nas extremidades no seu corpo pra que eles passem e eles cheguem nas outras pessoas ao redor e aí você traz um segundo perfume pra utilizar nas áreas mais íntimas no peito no colarinho e aqueles perfumes não só vão ser sentidos por quem te abraçar e isso pode transformar a experiência do abraço numa experiência muito única outra forma que é muito utilizada pra namorar que eu já vi muita gente falando isso especialmente na gringa eles gostam muito dessa técnica de sedução é você vai tomar banho passa hidratante no corpo passa um perfume veste a roupa e passa outro perfume de forma que quando você for namorar e o seu namorado estiver lá tirando sua roupa ou seu namorado estiver tirando sua roupa na hora que ele tirar a roupa o cheiro da pele for diferente do cheiro da roupa e isso causa uma sensação de intimidade e cria uma experiência mais completa na hora de namorar são várias formas de combinar existe a combinação tradicional borrifar e borrifar um perto do outro mas é importante que vocês tenham em mente que layering não é misturar perfume então você não vai borrifar uma camada aqui e outra aqui porque vai misturar os dois e aí tudo pode acontecer são substâncias químicas a gente não sabe o que pode rolar então se eu vou fazer layering é sempre um aqui e um aqui eles vão evaporar no ar e eles se misturam você não precisa misturar eles na sua pele é uma forma segura de usar e de você ter uma experiência de perfumaria diferenciada eu acho que o layering é legal porque você pode combinar um perfume que projeta muito com um perfume muito intimista que fixa muito e ter o melhor dos dois mundos queria ter mais apreço para fazer isso na minha vida queria mas eu acabo gostando muito mais dos meus perfumes como eles são e eu tenho um pouco de... vou misturar eu sou designer e a gente que trabalha com arte tudo que mistura tudo que altera a obra original acaba sendo para a gente visto como uma coisa meio feia um pouco de preconceito e eu tenho essa sensação de que quando eu misturo dois perfumes eu estou sei lá ofendendo o perfumista que fez ele de alguma forma enfim coisa da minha cabeça mas a dica é boa funciona os profissionais que trabalham com mídia e principalmente as pessoas as estrelas os atores as cantoras eles trabalham com esse layering para conseguir um perfume mais complexo mais único e isso é uma das coisas que eu acho que vocês deviam testar para vocês especialmente aqueles que estão procurando um perfume assinatura vou fazer um resumão de tudo das dicas que eu deixei só para a gente aprender se tiver oxidando um perfume testa ele 24 horas na geladeira se eu quero mais projeção vou usar nas áreas externas e nas dobrinhas do corpo e nas áreas quentes se eu quiser mais fixação vou usar nas áreas que não passam tanta circulação sanguínea nos tecidos e especialmente longe das veias e eu vou ter mais fixação se eu estou falando de perfumes para namorar eu posso testar dois perfumes um na parte externa para as pessoas e um nas partes íntimas na parte não nunca no genital mas nas partes mais do abraço no cangote nessas partes que o namorado fica mais interagindo e você vai ter uma experiência mais legal também na hora de guardar seus perfumes tente evitar luz, calor e agitação que você vai ter perfumes por mais tempo e lembrando sempre que nunca tenha mais perfumes que você deve usar senão você vai estar jogando dinheiro fora é isso resumão de todo o vídeo espero que vocês tenham curtido esse vídeo talvez tenha ficado um pouco corrido porque eu estou aproveitando um momento de descanso vocês não vão acreditar mas lá na frente da minha casa tem uma serralheria e eu já tinha me acostumado com essa ideia então eu já fiz o meu estúdio mais pra trás quando agora não satisfeito abrir uma serralheria na parte de trás da minha casa então máquinas de serra tocando todo o tempo quando não é o da frente é o de trás e nesse momento de paz e tranquilidade eles pararam e aí eu decidi terminar de gravar esse vídeo que eu já tinha começado uma vez e não tinha conseguido então eu espero que vocês tenham curtido gosto muito de estar aqui com vocês dei uma assumida na última semana porque a minha cidade deu uma ativada esse lugar onde eu trabalho agora é um lugar que ativa muito a minha cidade e aí de vez em quando eles dão umas desirreguladas e aí a minha cidade vai pra lua e eu não consigo fazer mais nada não consigo dormir é um inferno então eu tenho controlado isso reduzir algumas fontes de estresse na minha vida pra eu conseguir ter mais tranquilidade ter mais paz de espírito conseguir viver com mais tranquilidade e aí conseguir estar mais pronto e mais equilibrado pra estar com vocês aqui todos os dias espero que vocês tenham curtido o vídeo é sempre um prazer estar com vocês se você curte perfumes se você não ligou do seu maluco obviamente se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações deixa um like pro mundo saber que a gente está gravando vídeos sobre perfume por aqui e minhas redes sociais estão aqui embaixo se você curtiu pode me adicionar pra lá e a gente vai ser amigo pra sempre vou indo nessa foi um prazer beijo até a próxima e aí e aí e aí Tchau, tchau.